Segunda-feira estreou o Ilha Recó, e é claro que a gente ia comentar desse reality aqui com vocês, né, Rafa? Claro, e mais uma vez temos aqui esses ilustres convidados, que parece que estão batendo ponto aqui pra falar de Recó. Já tivemos uma... já comentamos Power Couple juntos, e agora nós vamos comentar também a Ilha Recó. Então, sejam bem-vindos, Mari, Gabriel, do Eles Que Lutem. Olá, gente, tudo bem? Olá, melandromáticos, lindos do Brasil. Como é que vocês são? E melhor ainda, depois de acompanhar, esse potencial, tem muito potencial, né, nesses capítulos que a gente assistiu, viu, de Ilha Recó. Então, vamos pra binhetinha, e depois vamos comentar. Vim embora. Bora voltar. Flash. Gostosa. Tá meu carinho, amor. E olha, eu já tinha falado antes que eu sou meio que novato em reality shows da Recó, então, quando saiu a primeira chamada de Ilha Recó, eu não conhecia muitas pessoas, não sabia muito quem era a Dinei, quem era a Nádia. Eu sou bem perdidinho. Mas me falaram que, pelo menos em questão de participante, estamos bem servidos, não é mesmo, gente? Então, pelo menos assim, os três capítulos que saíram até agora renderam alguma coisinha, né? Eu, particularmente, amei, assim, eu acho que é um baixo nível, que é importante pro reality. São pessoas que não tem nada a perder. Eu amo. Amo. Acolhou a árvore de gente doida, e o que caiu, eles pegaram e chamaram pra Ilha. Nossa, eu gostei que é bem diverso, assim, eles escolheram vários ex-realities, ex-a-fazenda, ex-de-feras-com-ex, ex-tudo, pois é, ex-parcouple. E tem os roupados também, né? Tem o Matheus, tem a Naná. Bem interessante, né? Juntar essas pessoas diversas, assim, e são todos ali, eu acho que não tem planta, viu? A gente pode ficar tranquilo nisso, eu gostei mesmo. É, se tem uma coisa que não vai acontecer, vai ser planta, gente que vai fugir pro jogo. Posso até estar errado, sei lá, a partir da semana que vem, o povo começar a saboretar, como disse a Glypher, né? Pipocar, mas eu vejo muito potencial, é muita gente boa. Nesse elenco, muita gente boa. Nossa, e eu já te, eu não sei, já teve umas pessoas que eu fui com a cara, achei que tinha carisma, por exemplo, achei a Mirella super carismática, uma das gêmeas. Mirella é um nome que, gente, sempre tem que ter uma Mirella em reality, é uma regra da Record, isso? É uma regra do Carelli, é uma regra. É uma regra. E eu adoro, eu sei que até então ela não se meteu em treta e tal, mas eu achei ela super carismática, eu sei que a gente vai comentar disso mais tarde, mas já teve tretinhas. E você já tem algum que vocês gostaram mais, assim, algum desses participantes nesses, eu sei que tá pouco dia já, mas enfim, já teve alguém que vocês... Alguém que sobressaiu? Eu já entro como, eu assisti um pouco da primeira edição do Power Couple, a Laura, que foi a campeã, né? Então, pra mim, eu sou muito fã dela. Mari, pra mim, pra mim, gente, o melhor até agora foi Dinei. Ai, eu também adorei! Dinei, velho foco, ele chora, ele fala as coisas assim. Eu acho maravilhoso, já entregou tudo. Logo no segundo dia, no primeiro dia, Dinei já foi tudo. Nossa, ele já se meteu em treta, ele já fez aliança, fez amizade, eu acho muito engraçado que eles se declaram. Ai, meu, eu te amo. Quase declaração de amor, conheceram as pessoas há três dias, ele já, meu Deus. Já formaram trios, formaram alianças. E eu vou ter que falar também que a dinâmica da Ilha Record está me surpreendendo positivamente, porque estão criando conceitos, ideias, que assim, eu pelo menos... Eu sei que muita gente fala que esse reality bebeu de muitas fontes, de vários realities, mas eu acho que eles criaram coisas novas, como, por exemplo, estamos gravando na quinta, né? Então, a gente não viu ainda a prova de sobrevivência. Mas ontem, quando teve a formação... A votação. A votação, eu adorei a coisa das pessoas poderem enganar, né? Blefar naquele momento de fazer o voto. Tipo, eles ficam numa parte reservada, eles fazem todo um discurso, assim, falando de quem vai votar e tal. Mas as pessoas, né? A tribozinha lá, as equipes, escutam tudo. E eu acho isso incrível, sabe? Porque permite várias dinâmicas diferentes. E eu nunca tinha visto algo parecido. Assim, na minha maioria. Eu achei interessante isso. E depois você vê a pedrinha. Quantas pedrinhas ou quantos votos você... Sim. Eu achei maravilhoso. A Sabrina também está muito bem. E promete. E eu espero que eles realmente usem isso de blefar, né? Porque eu acho que nessa primeira votação eles estão com medo ainda. Mas eu tenho certeza que a partir das próximas semanas eles vão começar a usar isso bastante. Mas já teve um blefe, não teve? Teve um blefe, eu acho. Teve um blefe? E o que foi? Não foi a Nádia que blefe? Teve uma pessoa que eu lembro, que ela fez um discurso falando de uma pessoa, aí foi lá e votou no Claudinho. Que não tinha a ver com... A Naná. A Naná. Isso. Mas ela reclamou do Thomas e votou no Claudinho. Mas eu não sei se ficou claro pro Claudinho. É... Eu acho que ainda ficou meio confuso ali. Mas eu espero que eles realmente joguem e pensem estrategicamente isso depois. Porque eu acho que isso pode ser muito bom. Tem que aproveitar isso. Eles vendem essa dinâmica do programa com a original, né? Que é um formato original. Claro que eles bebem de várias fontes daí, né? Mas... Eu gosto que pelo menos tem novidade, sabe? É uma coisa que a gente vê que eles se esforçaram no reality. Eu acho, pelo menos assim, né? Tá parecendo que eles... Tá muito bem feito, viu? Eu tô gostando. O argumento do inicial do reality é muito bem feitinho. Tem algumas outras coisas meio malucas, por exemplo. Precisamos comentar do mensageiro. O que é? O guardião, o mensageiro, não sei. Tô me acostumando ainda com os conceitos do programa. Mas o que vocês acharam dessa ilustre presença? Desse personagem tão caricato? É uma coisa assim. É um cara que vem... Ele parece que ele é do SBT, né? Porque essas coisas são muito SBT, né? Parece que ele saiu do programa. Até a gravação. Uma pegadinha. Nossa. Ou então de alguma novela bíblica da Record, que ele veio depois ali fazer uma. Pega só o segurino. Marcelo emocionado, gente. Marcelo emocionado. Querendo ou não, eu acho que é aquele tipo de coisa que dá um gostinho diferente no programa, sabe? Dá. E a gente fica rindo. As provas, no geral, também. Tá tudo bem no limite. Assim, as provas bem físicas, correr pra lá e pra cá. Mas até sinto que foram criativas, sabe? Até sinto que teve uma certa diversidade. É bem uma farofa, assim, né? Misturada com gincana de escola. E eu amei. Só falando que a prova mais aguardada, pra mim, do Ilha Record vai ser o teste de fidelidade do Pyong Lee, gente. Pra mim, essa é a prova mais aguardada. Gente, já que tu citou isso aí, eu até quero comentar que eu amo os closes, que a Record dá, às vezes. Pior que não tô nela. Tipo, do nada, eu mostro eles dois, assim, conversando pertinho. Eu falei, nossa. O storytelling da Record, de toda a construção do casal, desde a aproximação deles na cama, né? O Pyong falando pra Antonella, não, mas eu já sinto que eu tô muito próximo de você. Eu já sinto as falinhas que eles estão fazendo. É tão romântico. Parece aqueles vídeos de casal que tem no YouTube, sabe? Eu acho que eles estão bebendo muito essa força. Desde a chamada, eles estão vendendo esse casal com tanta força. E eu acho que, assim, uns 70% da audiência que tá tendo esse programa, é só esperando acontecer a maldita traição, gente. Eu acho que é basicamente isso. Admito que eu estou ansiosa pra ver isso acontecer. Espero que aconteça. Admito que se a Record falasse, o dia que ia ser, que a gente vai ficar sabendo se rolou ou não, eu vou até botar pro despertador. Eles deviam aproveitar isso. Eu quero... Ainda tem isso. Ainda tem isso, né? Porque a gente tem a dúvida se realmente aconteceu algo ou não. Ou se ficou só na paquera e tal. A gente não sabe. Ou seja... Uma coisa que eu acho que o Carelli vai fazer é na hora que a gente for descobrir a traição, entra o mundo Record de Prêmios. Ou um publi da Avon. Uma publi da Avon. Ou um publi da Avon. Ai, nem lembro. Complicado. As coisas que a gente tem que engolir, né? Pra ter entretenimento. Uma coisa que eu achei também, que a gente tá falando já das provas, da dinâmica. As provas, eu achei legal que nenhuma prova teve várias provas. Ou seja, eu achei isso legal, né? Que, tipo, numa tarde teve vários tipos de provas. Sim. Achei legal. E as coisas do mapa, né? Eu achei legal aquilo do mapa. Eu não entendi ainda muito bem. É, não foi falado. Mas o pedacinho do que a Sabrina falou já deu uma ideia que pode ser uma coisa interessante, né? Eles colocaram também uma ideia meio de caça ao tesouro naquele mapa. Porque isso é meio uma ideia de caça ao tesouro, né? E aí, mas pra mim não ficou muito claro, assim. Mas pra que isso vai servir? Quer dizer, se eu ficar só com um pedaço até o fim do programa, isso vai adiantar? Como que vai ser, entendeu? Eu acho que são coisas no reality do Record que só a gente assistindo pra aprender. Eles não explicam direito, né? Eles não explicam. Eu acho que esse mapa, eu acho que a pessoa que for eliminada vai deixar pra alguém. Eu acho que é isso. Ah, herança. Herança. Eu acho que é isso. Mas se fosse comigo, eu tava ferrado, viu? Porque eu não consigo montar quebra-cabeça. Eu ia perder, tipo, em cinco segundos. Igual o pessoal tava perdendo pro Pyong, assim. Mas Pyong também, né? Pyong. Mas o que tu falou agora, isso é muito legal pro jogo social da parada. Porque aí é basicamente, quanto mais amigos você tiver, mais pessoas serem eliminadas, mais eles vão deixar pra você, né? E muda o ciclo, né? Muda o time. Depois de uma semana, muda o time. Então não adianta você fazer muito... Vai mudando os ciclos, não é isso? Isso. Uma coisa muito boa, né? Comparando com o reality aí, vizinho da casa da Platinada ali. É legal que teve... Que vai ter isso de mudar as tribos. Tribos não. Como é que eles falam? As equipes, né? Não sei se já tem o nome. Não sei. Equipes. Vai ser legal que vai ter toda semana. Vai ter uma aliança de novas e diferentes grupos. Eu achei que isso aí já foi super bem pensado. Porque, ou seja, vai ter mais potencial de rivalidades e de alianças e de tretas. E, enfim. Já esmurrou aí alguns e outros. Mas será então que é por isso que o Thomas fez aquela idiotice que ele fez, né? De votar em alguém da própria equipe? Só isso explica, né, gente? Acho que ele só fez essa história de votar no Dinei por causa disso. Gente do céu. Ele gessicou, né? Ele gessicou. Tentando tirar a pessoa da sua equipe. A homenagem. A Jéssica... Como é que é? A Jéssica andou para que... Engatinhou para que Thomas pudesse andar. Um negócio assim. Exatamente. O ex-Laricel, né? Porque ele é ex da Larissa Manoela, o Thomas. E ele é um cara, assim, complexo. Ele é complexo. Ele queria a treta. Ele queria o jogo. Depois ele saiu, né? Ele brigou com a Valesca. Ele levantou e saiu. Ele é um cara, assim, que tem tudo para ser um vilão. Falando nisso, acho que todos ali têm um pouquinho de vilão e um pouquinho de herói, né? Todo mundo desse elenco. Então, isso que é o mais legal. A Nádia está tentando emplacar, né? Mas é uma tática velha. É uma tática velha. É uma tática velha. É, a Nádia. Ela já entrou cancelada, né? Porque a gente conhece a Nádia de outros carnavais. Então, assim, ela pode tentar influenciar as pessoas lá dentro. Talvez aqui fora ela não influencie tanto. Porque a gente já sabe como ela é. Ai, será que o povo ainda cai nesse papinho dela, gente? Porque, nossa... Sério, eu até tutei isso lá, gente. Beba um copo de cerveja toda vez que ela fala a palavra rejeitar. Gente, até no jogo daquele joguinho lá. Vocês estão me excluindo. Vocês estão me excluindo. Ah, eu estou rejeitada aqui. Meu Deus, é muito... Muito atestivo. Ela tirou da cabeça de novo. Tem que falar aqui que vou ser rejeitada de novo. Aí ela fala que está sendo rejeitada. Tem gente que cai, né? O golpe está aí, né? Mas, assim, pelo menos... Assim, não que eu esteja gostando, mas... Pelo menos ela está rendendo alguma coisa, né? Ela está iniciando ali umas narrativas. Ela já está puxando rivalidades, assim... Que acho que vão ser... Ela com a Laura, pelo menos. Já está... Parece que ela já criou ali alguma coisa, uma rixa com ela. Inclusive, eu não conhecia a Laura, né? Mas toda vez que ela fala gata... Eu rio... Ela tem um jeito de falar. Então é engraçado, gente. Ela, enfim... É carismática. Pelo menos eu estou achando. É carismática. Eu esqueci de falar. Gente, acho que foi a que eu mais... Realmente, eu gostei muito dela, assim. Eu já colhi... Eu sei que provavelmente pode ter uma rivalidade. Já nasceu ali, Nádia versus Laura ali. Eu já escolhi meu lado nessa treta aí. E ela parece ser muito boa de prova, né? Vocês... Acho que até vocês comentaram no Twitter de vocês que ela era muito boa de prova no Power Couple, né? Sim. Na primeira edição. Ela era conhecida como... Ela com o ex-maria dela era o casal kamikaze. Eles eram, tipo, os melhores de prova. Ela é forte e carismática. Eu acho que ela é forte e carismática e ela tem uma personalidade forte. Então, eu não sei, não. Se eu fosse hoje apostar em alguém pra ser campeão, eu acho que seria ela, viu? E pior que tem duas formas de ganhar esse reality. Eu acho que isso também é bem interessante. Tem a forma sobrevivência, né? Que das provas e do jogo social de dentro, jogo interno. E tem a forma popular. Voto popular e tal. E parece que a Laura pode estar bem nos dois. Pelo menos eu tô vendo que ela é boa de prova e o povo acha ela carismática, né? Então, qual que será que ela apostaria? Pois é. E esse jogo é difícil de ganhar. Não é que nem, por exemplo, tem uns que às vezes já sabem que, ah, essa pessoa pelo menos ela já vai até a final. Tipo, o BBB, assim, a gente meio que sabe como que é a dinâmica e tudo. Mas eu tô achando a ilha uma dinâmica muito difícil de ganhar. Porque foi isso que a gente falou. Junta tudo, né? Junta grupo, convivência lá dentro. Prova que você tem que ir bem e dividir grupo, assim, com a pessoa que às vezes você não gosta. Nossa, é muito difícil. Eu achei a dinâmica bem complicada. Ah, é bom a gente falar também, não vamos esquecer, da apresentadora. Eu acho que vocês gostaram da Sabrina Sato nesses capítulos iniciais? O que vocês acharam? Olha, eu não acho que esse reality precisa muito de apresentador. Assim, eu acho que ele... Tu vê, lá pela edição mesmo, que ele se sustenta por si só, sabe? A Sabrina tá lá só pra preencher os vácuos. Tipo, votação, tem que ter alguém lá pra falar da votação. É, o joguinho lá da pod que teve. Tem que ter alguém pra conduzir direitinho. É, mas no geral, 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 acho que ela tá se esforçando, sabe, gente? Eu vi aquele game dos clones e eu achei ela fraquíssima naquele reality, assim. Não que reality fosse bom, porque o reality em si não era bom. Mas naquele reality eu achei ela péssima. Nesse, está mais palatável. Acho que ela pegou ali o jeitinho. Os looks estão icônicos. Eu não sei se vocês estão gostando ou não. Mas no geral, nota positiva da minha parte. Vocês. E ela sorri. Ela sorri. Eu acho que ela sorri, diferente do André Marques. De novo, eu falo de No Limite, perdão. Mas diferente do André Marques, ela sorri. Ela tem um carisma. Ela tem um negocinho ali, né? Eu acho assim. A Sabrina, no primeiro programa, assim, ela me irritou bastante, assim. Porque ela falava muito. Ela é muito animada. Ela é muito carismática. Então, também, eu acho que inundam muito o jogo. Mas eu acho que ela pegou o tom no segundo programa, no terceiro. Ali na votação, eu acho que ela foi muito bem. Muito melhor do que o André Marques, né? Ela foi muito bem. Ela soube instigar as pessoas. Ela soube falar, aqui tem que se posicionar. Então, ela já soube ir mais para o lado do Tiago Leifert. Eu estou gostando. É, assim, eu sou suspeita a falar. Porque eu acho a Sabrina que ela tem potencial. Só faltava um programa certo, assim. E eu acho que esse vai ser bom para ela. Mas concordo também com o que o Rafa disse. Que, às vezes, ele me dá uma vibe meio de Feiras com o Ex. Que não precisaria tanto de apresentador. Assim, tanto que tem o Guardião. Me lembra muito o tablet do De Feiras com o Ex. Que afirta e vem a mensagem. Uma coisa bacana que você que... Eu acho que tem muito da vibe do programa no geral. Como ele está meio que consertando No Limite. Então, eu acho que a Sabrina Sato também está consertando o André Marques, de uma certa forma. Que eu acho que a Record viu todos os erros do No Limite, incluindo o apresentador. E falou, olha, Sabrina, pelo amor de Deus. Não fica lá morta, parada, só vendo as coisas acontecerem. Dá, joga a lenha na fogueira. Dá o seu jeito, Mega. Dá o seu jeito. Eu acho que é isso que ela está fazendo também. Quando ela... Tem uns momentos que ela dá umas sacadinhas. Que eu senti que ela pegou a manha, sabe? De realmente, tenho que me meter nessa história. Eu acho que o Carelli está dando um banho esse ano no Boninho. Eu não sei o quanto o sucesso do Big Brother. A gente até falou isso no Eles Que Lutem, né, Mari? É pelo Tiago Leifert do que propriamente pelo Boninho. Porque quando não teve o Tiago Leifert foi, ó... Carelli sempre na frente, mandando bem. Eu acho que o Boninho está bem para trás. E para o BBB 22, ele tem que abrir o olho. E ainda vem a Fazenda. Então, o Carelli pode dar o checkmate. Que o nível está aumentando, né? O nível está aumentando dos realities da Record. Eu, pelo menos, já adorei Power Couple. Eu nunca tinha assistido, mas eu gostei muito. Em questão de prova, em questão de dinâmica, tudo. E estou gostando muito do Ilha Record. Então, estou achando que a Fazenda realmente vem com tudo esse ano. Cuidado, Boninho. Cuidado, Boninho. O que vocês acham que o BBB podia beber dessa... Da Ilha Record? Que ideia que vocês acham que eles podiam pegar do reality? Olha, para mim, seria essa dinâmica de uma votação um pouco mais aberta, né? Eu gosto dessa dinâmica que tem na Record. Que não tem confessionário. Na Fazenda não tem. No Power Couple não tem. Eu acho que o confessionário está ficando um pouco, assim, batido. Mas para ter aquele voto em segredo, que a gente também gosta, né? Que a gente também gosta do dedo duro, né? Quando sai lá no BBB. Talvez essa dinâmica das pedrinhas aí eu achei genial. Achei genial. Muito, muito bom. Existe uma coisa a adotar. Eu achei que... Assim, o grande problema do Big Brother, eu sempre falo isso, é que é um programa muito fácil para as plantas. Então, você consegue chegar até o meio do jogo, final do jogo ali, sendo planta. A Record exige que você se posicione. Essa é a grande coisa, né? Que a Globo precisa aprender com a Record. Porque a Globo sempre seleciona muitos influencers, tem muitos seguidores, mas o mais importante, gente, não são os seguidores, são os personagens. E eu acho que a Record manda muito bem na escalação de personagens, né? Que a gente vê o namorado da Dani Hipólito, né? Um cara, no Power Couple, um cara negão da BL, o Dinei correndo com o Toro. Nossa, a gente tá muito bom. A gente precisa dessa falofada. Eu adoro o anúncio dos participantes, tipo o negão da BL. Ficou conhecido por apanhada mãe em vídeos. Tipo, isso é muito engraçado. Maravilhoso. O nome é Mirela Gêmea Lacração. Uma das gêmeas lacração. É muito bom. Eu ia chamar ela de Gêmea Lacração, porque eu não sabia o nome dela. Eu tava pensando assim, vou chamar o resto do programa dela só com esse nome. Na dúvida, o nome dela é Mirela, óbvio. O nome dela é Mirela, é Mirela. Resumindo, a gente acha que tem muito potencial. A gente gostou muito desses primeiros episódios. E espero que a gente comente mais o Ilha Recó, porque no limite a gente tentou, mas não deu certo. A gente viu que largou o barco no meio do caminho. Gastamos vídeos nisso, sabe? Eu não sei vocês, mas que cobertura é essa, gente? Foi uma cobertura assim, que durou duas semanas. Não sei você, mas a gente sofreu. Não, a gente sofreu também. Mas graças a Deus tinha o Parcampo lá no lugar, né? Tudo. E aí no finalzinho também teve, nas duas últimas semanas, acho que começou o Malater Chef. Mas foi sofrido, viu, galera? Não podemos falar que não tentamos. Tentamos, Boninho. Tentamos não falar mal de você, Boninho. Mas não teve jeito. A gente cobriu no limite com a mesma animação que o André Marques. Isso diz tudo, né? Uma inspiração, né, Mori? E é isso. Ainda ficando por aqui, gente. Não esqueça de curtir o vídeo pra ajudar a gente. Partilhar. E também, Mari e Gabriel, por favor, falem um pouco do podcast. Se apresente aí pro público. É isso aí, gente. Se vocês gostam de treta, TV brasileira, tudo que é entretenimento, vocês vão lá no Eles Que Lutem, youtube.com.br Eles Que Lutem. A Mari pode falar também outras coisas, né, Mari? Que eu sempre esqueço. Então, a gente também está no Twitter, arroba Eles Que Lutem, pode. No Instagram, arroba Eles Que Lutem, ponto, pode. Escuta a gente, pesquisa lá nos agregadores de podcast também. E, ah, e eu também, né, vou vender meu peixe aqui. Acabei de criar um canal meu também. Opa! Que eu vou falar sobre filmes e séries e TV também. Chama Mari Tonando. Então, vai lá também, se inscreva. Está começando, mas vai lá que está a joia. Foi um prazer participar com vocês, viu, gente? A gente é muito fã. Muito obrigado. Muito fã. Obrigada. Valeu. Vocês são ótimos também. Cara, de reality, eu acho que vocês são os nossos especialistas favoritos. Sempre estarão convidados pra gente poder... E também, espero ser convidado também pra gente falar sobre reality de novo. É o nosso ponto. Esse vídeo tem que reacontecer. E quem ainda não viu o nosso vídeo e nosso episódio que a gente falou sobre Power Couple no canal deles e no podcast deles, vão lá. Eu vou até deixar aqui na descrição, no card. Quem ainda não viu, né? Porque a gente chegou a fazer bastante rabada aí. E vem mais fit por aí, pode ter certeza. Verdade. Vem aí, vem aí. Vem aí, vem aí. Vem aí. E é isso, gente. Um beijo pra todos e... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.